e fala meu amigo italiano beleza tudo bem você também tá assistindo esse vídeo aí galera no youtube aí eu vou tá fazendo um vídeo demonstração para o nosso amigo italiano aí tá interessado na máquina aqui é então eu resolvi fazer um vídeo para fazer um vídeo demonstrando como pilotar e tudo mais então aqui estamos com o nosso fw200 aqui o controle dele é ficar 200 e aqui os detalhes dele é um helicóptero bem bonito galera bem bonito motor direct drive né então sensor embaixo aqui tudo mais né é bem bonitinho mesmo esse helicóptero bem acabadinho né e que a gente vai fazer vamos fazer um voo de demonstração aqui né para vocês terem uma noção como é fácil de pilotar esse helicóptero é bem tranquilinho né aqui o controle dele aqui né controle digital você consegue fazer os ajustes aqui direto no controle tá tem a telinha digital aqui não sei se tá dando para vocês enxergarem aí mas a ideia desse vídeo é mostrar mesmo como funciona como ele voa se voa bem ou não se é fácil de pilotar é isso que eu vou demonstrar para o nosso amigo aí então vamos lá vamos colocar com a câmera na cabeça e fazer isso e aí e aí então é isso meu amigo já liguei o rádio vou desligar e ligar de novo aqui liguei o rádio vamos tirar o nosso canopi aqui né já o nosso canopi e ligar o nosso helicóptero ele vai fazer o reconhecimento reparem aqui ó ele vai reconhecer a bailarina também não fez o reconhecimento beleza tudo ok agora que eu vou fazer eu vou tá colocando nosso canopi tá para demonstrar para vocês aí ó colocar o nosso canopi bom beleza coloquei o nosso canopi aqui tá nesse momento ele vai ficar piscando aqui porque ele tá sem reconhecer o gps tá é como eu tô numa região que tem vários prédios aqui pode até ser que ele reconheça o gps né vamos esperar um pouquinho para ver se ele vai reconhecer mas mesmo sem ele reconhecer eu vou fazer um voo zinho né esse tipo de voo quando ele não para de piscar aqui galera é um voo sem gps né então ele tem que tá a parte de baixo fosca né não pode ter brilho embaixo não pode ser em cima de vidro em cima de mesa em cima de um piso porcelanato devido ele ter essa câmera embaixo mas aqui vamos lá vamos fazer um voo zinho deixa eu só ver se a bateria tá afastada tem ficar de olho se a bateria não tá encostando aqui ó afastar um pouquinho aqui beleza tá vendo a bateria tá afastada aqui que às vezes ela encosta né e vamos lá vamos para decolar eu quero só bater aqui assim beleza começou a girar você dá um toque aqui ó esse toque calma aí deixa eu voltar de novo e lá beleza esse toque está dizendo eu quero que você decolhe beleza que ele vai fazer agora ele vai decolar sozinho tá a partir desse momento aí eu pego ele só beleza ele decolou sozinho ó também tá ali ele vai ficar nessa altura tá até que eu dei o comando para ele tá aí eu vou aqui eu vou acelerar beleza acelerei ó percebe tá vendo então beleza ó então galera você que tá aprendendo a pilotar helicóptero isso aqui já é tipo um vídeo aula também quando o helicóptero de frente para você assim comando fica muito mais fácil porque quando você joga para a direita ele joga para direito você joga para a esquerda ele inclina para a esquerda quando você joga para frente ele vai para frente quando você puxa para trás ele vem para trás mas quando você vai fazer uma curva você tem que jogar a calda então eu vou fazer uma curva para a direita então joga a calda jogo para lá vira então eu uso a combinação da calda tá da calda que é do lado esquerdo então eu jogo aqui inclino aqui entendeu então é a combinação então exemplo vou fazer a curva de novo agora vamos fazer para a direita então eu jogo a calda para cá ao jogo e empurro esse lado direito então eu vou continuar jogando empurro também ó percebe ó olha isso então vou é muito mais estável dessa forma né um amigo nosso aí falou faz um vídeo tentando mostrar como o que você mexe no comando então para fazer a curva joga a calda e joga aqui empurrando para frente inclinando então exemplo vou fazer uma curva de novo eu jogo a calda já para ele eu posso fazer a curva só com a calda estou só isso aqui eu consigo virar a calda e empurrar para frente aqui ó do lado direito então exemplo joga a calda empurra para frente ele vai virando mas se você quiser fazer uma curva mais deitada você tem que jogar a calda empurra para a direita e inclina ao mesmo tempo então vamos lá fazer uma curva deitada tá vendo olha isso é uma curva um pouco mais deitada também tá vendo ó e lembrando seguinte ele não reconheceu o gps ainda então ele tá no modo estável mas pegando o sinal da câmera que vai embaixo dele ali galera ó e italiano também aí também tá ali ó muito estável muito estável então vamos lá vamos fazer mais um circuito zinho aqui ó ó o helicóptero top ó sem o gps agora você imagina quando ele reconheceu o gps fica muito melhor né quando aquela luz ali parar de piscar o gps é reconhecido eu poderia ter deixado ele aqui os minutinhos olá agora sim ele reconheceu o gps também agora ele vai parar ele parou de piscar agora o comando fica muito melhor ó percebe que eu consigo fazer uma curva muito mais deitada com ele ó só que a bateria já foi né porque eu tava testando ele aí tava quando a bateria chega nesse ponto se eu demorar muito ele vai pousar sozinho também não é isso aí ó então ele vai descer na hora que ele desceu bato ou ele desliga sozinho eu bato o botão aqui ó ó bate o botão ele desligou né a bateria já não tava 100% carregada tá então é isso acho que deu para vocês terem uma noção mais ou menos aí deixa eu desligar ele aqui para a gente conversar melhor tá só um minutinho esse barulhinho bem chatinho galera bem chatinho beleza desliguei a máquina aqui né que deu para vocês terem uma noção aí deixa eu só encaixar aqui para mim conversar com vocês aí galera tá mais bom então é isso galera a maquininha tá aqui deixa eu conversar com vocês aí eu acho que deu para vocês terem uma noção aí que o bicho voa demais né voa para caramba né é vocês perceberam que quando ele reconheceu o gps o voo ficou muito melhor ficou aquele voo mais na mão mesmo então assim descansa dispensa dispensa comentário sobre essa máquina voa demais e é isso taliano acredito que isso aí tirou todas as suas dúvidas né gente está sempre a ordem as ordens se você está assistindo pelo youtube aí já aproveita se inscreve deu like clica no sininho tá bom manda esse vídeo para o amigo incentiva a gente fazer mais vídeos e o youtube também mandar nossos vídeos para muito mais pessoas então é isso galera obrigado e até o próximo vídeo